O Romanos 8 diz assim, olha só, presta bastante atenção no que diz o versículo de número 1, quando o apóstolo Paulo prega aos cristãos em Roma. Ele diz assim, ó, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que isso significa, gente? Presta atenção. Eu atendi esses dias uma pessoa e ela está com uma determinada enfermidade. E o que vem à cabeça da pessoa nessa hora é o seguinte, o que eu fiz? E agora? Qual o erro que eu cometi? Qual o pecado que eu cometi? Por que isso está se passando comigo? E você começa a conjecturar um monte de coisa e você começa a colocar dentro da sua cabeça várias questões que vão paralisar você, que vão travar você, que vão deixar você parado e paranoico. Então entenda por que que Paulo traz essa mensagem? Por que Jesus não te condena? Então não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eu aceitei e assumi a minha fé em Jesus, então nada mais pode me condenar. Ah, mas há uma pessoa que está falando algo ao meu respeito ou querendo dizer, vá à palavra. Jesus disse o quê? Quem te constituiu? Juiz ou o quê? Partidor. Quem é que te deu autonomia para julgar o outro? Então, não se prenda a isso. Quando ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é porque Jesus não te condena. Ele levou a nossa condenação aonde? Na cruz. Ele levou a sua condenação na cruz. Ele levou os meus pecados na cruz. Ele levou os seus pecados na cruz. Então cuidado para que você não fique paranoico. Isso acontece e a religião faz isso para travar a pessoa. Então aí disse o seguinte, não, isso está acontecendo porque aquilo aconteceu. Não, você colhe algumas coisas daquilo que você o quê? Plantou. Existem coisas que você plantou errado, você vai o quê? Colher. A pessoa é casada, tem o seu cônjuge e ela resolve praticar o adutério. O quê que ela vai colher? O resultado do quê? Do adutério. Ela vai colher. Ela plantou, então ela vai o quê? Colher. Há outras questões. Você, por exemplo, fez um negócio e você não pesquisou aquilo corretamente. Ou você não buscou as informações que deveria. Ou fez confiando em alguém e sofreu um revés. Você está apenas colhendo aquilo que você o quê? Plantou. Ninguém está te condenando. Você tem uma vida saudável e aparece uma determinada enfermidade. Que culpa que você tem? Que culpa que eu tenho? Então tem coisas que vêm porque eu plantei, eu vou o quê? Colher. Outras não. Outras estão surgindo porque vão surgir, gente. É inerente do ser humano. As rugas que aparecem no seu rosto, elas vêm com a idade. Seus cabelos brancos. Você tem vigor. Eu tenho vigor de energia, de trabalhar muito. Mas você, aos 47, não tem a mesma disposição. Dos 17, aos 57, aos 67. Dos 37, algumas coisas vão mudando. Quantas pessoas que eu já atendi que a pessoa precisava fazer uma cirurgia, por exemplo. E ela falando, não, mas a cirurgia é algo que... A cirurgia é algo divino. Que um médico vai ser usado por aquilo que ele estudou. Deus vai colocar a mão, vai preparar e você vai fazer e vai ficar tudo bem. Sim, aquela medicação. Aquela medicação, normalmente, aquela droga foi tirada de uma o quê? De uma planta. Outrora também não era assim. Só que não era com os meios farmacêuticos de hoje. Eram coisas mais primitivas. Não mudou nada. Então, não se condene. Jesus não te condena. Ah, mas o fulano me condenou. Esqueça o fulano. Esqueça o beltrano. Eu estou aqui hoje buscando a Deus. Ele não tem placa, Ele não tem denominação, Ele não tem ideologia. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Então, Ele não condena nenhum de nós. Então, pare de se culpar por coisas que estão acontecendo. Isso aí vai ferir você, vai te machucar e vai deixar você paralisado. Porque daí você vai dizer, ah, Jesus não me perdoou. Mas Ele já te perdoou na cruz, Ele já te lavou. Quem não te perdoa são as pessoas. Quem quer te punir são as pessoas. Quem fala de você são as pessoas. Ah, mas por que estão falando daquela pessoa? Porque estão incomodadas com ela. Pessoal, se você tivesse morto, paralisado, ninguém estava falando de você. Ninguém está falando mais da pessoa que está no cemitério. Ninguém fala de quem está no cemitério. Estão falando de você porque você está se mexendo. Ah, lá no trabalho estão falando de mim. Porque você está fazendo um excelente trabalho. Ah, mas tem alguém falando de mim na família. Porque você está se destacando. E quando um irmão se destaca, o que acontece? Chama atenção. Aí o outro diz, ah, eu tenho que me destacar também. Porque senão, quando José começou a se destacar, o que aconteceu? Os irmãos se levantaram contra ele. Quando chega Samuel na casa de Davi. Cadê o Davi? Nem o pai chamou o Davi. Nem o pai chamou o Davi. Se o pai não chamou o Davi para a festa, você está triste porque não te chamaram com a festa de aniversário? Ainda mais agora com a rede social. Aí você olha a rede social e diz assim, pô, fulano foi lá. Cuidado com isso. Cuidado para você não se machucar. Você muitas vezes se machuca porque quer. Você se condena porque quer. Porque Jesus não me condena. Jesus não te condena. Viva a sua vida. Gente, guarda isso. Isso está muito forte dentro de mim. Não diz respeito ao outro. Diz respeito a você. Não é sobre os outros. É sobre nós. O evangelho é sobre você. Pegar o evangelho que é vivo. Que é libertador. Que é transformador. Tá? Normalmente você critica aquilo que você não gosta. Então cuidado para você não ficar preso à religiosidade. Eu não venho aqui para dizer o que é bom, o que não é bom. Você que tem que definir o que é bom para você. O que você gosta de comer? Eu não posso condenar. Você gosta de comer uma coisa. Eu gosto de comer outra. Você gosta de ouvir uma música. Eu gosto de ouvir outra. Então não é sobre os outros. Isso aqui é sobre nós. Então eu não vou ser o cara que condena. Você não pode ser a pessoa que condena. Mas lembrando que Jesus não nos condena. Ele não nos condena. É óbvio que eu não vou viver na prática do ilícito. Na prática do pecado. Uma vez que Jesus já carregou os nossos o quê? Pecados. Romanos 2. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então olha só. Porque a lei do Espírito da vida. Porque Jesus é a vida. Em Cristo Jesus, quer dizer, em Jesus Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Pelo Espírito você é livre do cativeiro do pecado. Quando você vive na prática do que é errado, você fica preso àquilo. Existem pessoas que fazem perguntas. Ah, por exemplo, a pornografia. O que ela vai fazer com você? Ela vai deixar você cativo. Vai estragar você. Aquilo vai destruir você. Vai criar dependência. Então é por isso que torna-se pecado. Porque você vai ficar preso àquilo. Então aquilo é viciante. Então cuidado para que você não seja cativo. Os maus pensamentos, eles vêm, vêm. Mas você não pode ser cativo a eles. Mande eles embora. As dúvidas vêm, gente. Vêm para todo mundo, mande elas embora. E a principal dúvida, às vezes, você duvida de você. Você duvida. Será que eu estou fazendo certo? É claro que está. Não compare a sua vida com a vida do outro. Todo mundo aqui vai chegar no mesmo lugar. Qual é o lugar? No céu. Só que cada um, para chegar lá, vai chegar de uma maneira. E vai ser usado de uma maneira. Cara, eu quero sair daqui e chegar até o Rio Grande do Sul. Quero chegar em Porto Alegre. Há várias maneiras de eu chegar. Eu posso ir de avião. Eu posso ir até de barco. Dá. Você pega uma embarcação aqui. Vai até o litoral. Um exemplo. Você vai de lancha. E depois você vai fazendo o seu trajeto. Você pode ir de carro. Você pode ir de ônibus. Você tem várias maneiras. Há pé de bike. E várias estradas. O importante é que você vai o quê? Chegar. Todo mundo aqui está caminhando para o mesmo lugar, que é o céu. Nós estamos caminhando para onde? Para o céu. Então eu não posso é ficar cativo. Você não é propriedade de homens. Vocês não são propriedade de pessoas. Veja o que nós temos feito nesse novo trabalho. Mostrando a você que você é livre. E o dia que você tiver um passeio a fazer, vá lá. Às vezes eu vejo. Poxa, foi lá com o seu filho no cinema. Vá mesmo. Aproveite. Teve um show para você ir com a sua família. Um lugar para você passear. Vá mesmo. Suas crianças estão crescendo. Tem alguns aqui que eu apresentei. Já são homens. Já são maior a idade. Então vamos viver, gente. Você não pode estar cativo a nada. Ele diz lá. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Você está livre. Eu aceitei Jesus como meu salvador. Então eu me tornei o quê? Livre. Você é livre. Um livre pensador. Você é uma pessoa livre para tomar suas decisões. Cuidar de você. E toda a decisão que você for tomar, o que você pede? Meu Deus, me dá a direção. O que eu tenho que fazer? Não fique preso a nada nem a ninguém. Não fique voltando para o passado. Enquanto você ficar preso a coisas e pessoas no passado, o futuro não vai o quê? Não vai chegar. Tem gente que saiu de um trabalho e vive preso naquele trabalho, querendo saber o que está acontecendo lá. Eu não quero mais saber o que está acontecendo lá, pessoal. Eu quero saber o que vai acontecer daqui para frente. Tinha uma pessoa que trabalhou com você, não trabalha mais. Legal. Ficou. Agora é daqui para onde? Para frente. Se você mantém uma amizade bacana, cordialidade, legal. Mas segue. Porque ele diz assim, no versículo 3. Portanto. Olha como é profundo esse versículo. O que a lei, aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio filho. A semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado aonde? Na carne. Quer dizer, o que a lei não fazia, mas quem fez? Jesus, Jesus levou o meu cativeiro, levou o meu pecado, levou o seu pecado, levou a nossa dor na cruz. Então não deixa ninguém apontar o dedo sujo para você e dizer se você é isso ou se você é aquilo. Não permita que ninguém venha julgar você. Eu não tenho o direito de julgar. Mas também tenho o direito de não ser o quê? Julgado. Ah, mas as pessoas julgam. Problema delas. Eu não vou mudar aquela pessoa julgadora. Deixe ela se apodrecer. Deixe ela se enfraquecer. Deixe ela com esse mal-estar que ela tem. Ela gosta de ser assim, que ela seja assim. Mas eu não vou fazer parte desse jogo. Porque aquilo que a lei foi incapaz de realizar estava enfraquecida, Deus o fez enviando o seu filho. Quando Deus envia Jesus, ele se fez oferta pelo pecado. Então na carne, Jesus no corpo dele carregou as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Então em tudo isso que nós estamos passando, que você está vivendo, você tem que entender. O pecado não tem domínio sobre você. Por isso ele diz, vai e o quê? É isso que ele quer dizer. O pecado não tem mais domínio sobre você. Não tem. Mas eu pequei. Lembra daquela passagem que Jesus disse que o rapaz era cego? E aí perguntaram, cego de nascença, aí perguntaram, Senhor, quem que pegou? Ele ou os pais? Jesus falou, o que importa? O que importa é que ele era cego e agora ele vê. Eu quero saber. Por que que aconteceu isso? Tinha que acontecer. Por que que você enfrentou a perda de um familiar? Tinha que acontecer. Vamos seguir. Por que que você mudou de empresa? Por que você tinha que mudar? Por que que você está em transição de carreira? Por que você tinha que mudar? Por que que aquele investimento que você fez deu errado? Por que você investiu? Você teve coragem de investir. Se você não tivesse investido, não tinha dado errado. Por que que aquele negócio que eu abri e fechou? Porque eu tentei alguma coisa. Você não ficou parado. Para de você se ver como um derrotado. Ah, mas eu fiz, não deu certo. Não, pessoal, lógico que deu. Você tentou. Quem está te criticando nem tentou. Quem está te criticando não mudou de vida. Quem está te criticando está lá parado. Segue. Cada um tem o seu plano. Uns são mais conservadores em determinados investimentos. Outros arriscam mais. Outros um pouco menos. Assim, cada um tem o seu perfil. E Deus é com todos nós. Então guarda isso. O pecado não tem domínio sobre você. Ah, mas eu estava em pecado. Então, se arrependa. Pare com isso. Não sou eu que vou dizer o que é. Você sabe o que você pode estar fazendo. Que não está agradando a Deus. Nem a você. Porque aquilo vem na sua consciência. Que ele te faz mal. Não vou fazer mais isso. Ponto. Pare de fazer. E o pecado não tem mais domínio sobre você. Por isso que ele diz. Vai e o quê? Não peques mais. Foi o que ele falava para todas as pessoas. Que ele perdoava. O que ele dizia? Vá e não peques mais. Ele falou para a mulher. Vá e o quê? Não peques mais. Eu estou levando aqui. Ele queria dizer. Ele ainda não podia dizer. Mas ele queria dizer. Daqui a alguns dias. Eu vou estar sendo crucificado. Eu vou levar o seu pecado. Daqui a alguns dias. Eu estou levando a sua doença. Eu vou levar no meu corpo a sua doença. A sua cegueira. Eu vou levar o seu problema econômico. Eu vou levar. Então, lembre-se disso. Jesus é conosco. Jesus é conosco. Vamos recapitular. Para você guardar isso aqui. E você seguir a sua jornada hoje. Jesus não te condena. Jesus não o quê? Me condena. Ponto. Então, se os outros me condenam. Problema dos outros. Quero nem saber dos outros. Número dois. Pelo espírito, você é livre do cativeiro do pecado. Você já está livre. Você não é mais cativo. Isso aí não pode mais te aprisionar. Segue. Olha para frente. E número três. Ele diz para a gente. Vai e não peques o quê? Não peques. Acabou. Para com essa religiosidade. Então, melhore hoje. Melhore amanhã. E vai em frente, pessoal. Vai e não peques mais. Não deixa dúvida. amedrontar você. Vai. Qual o seu projeto de vida? Projeto da empresa? Projeto de família? Projeto de filhos? Projeto afetivo? Vá em frente. Porque Deus é contigo. Ele é conosco.